Agora é hora do recreio. É, vamos lá. De vez em quando a gente precisa, né, Dilma? Hora da merenda. Hora da merenda agora. Olha, gente, vou voltar primeiro os bastidores antes de contar a notícia. Quando eu cheguei aqui hoje, pra fazer minha reunião aqui de pauta com o Fábio, pra definir o que a gente ia tratar aqui no Entre Nós, tinha uma notícia lá que fizeram uma lista dos quitutes, as comidinhas mais gostosas pro café da manhã. Pra você, o que é o melhor pra comer logo cedo no café da manhã? Você que tá ouvindo a gente, já pode mandar mensagem aqui. A gente tem um tempinho pra ler ainda. Bom, aí me falaram, pão de queijo tá em terceiro lugar nessa lista mundial do que é melhor do café da manhã. E eu falei assim, não, gente, mas eu já falei tanto de pão de queijo, né, o pessoal vai achar que eu tô muito mineira, tô puxando muita sardinha pra brasa dos mineiros. Aí eu tive curiosidade de ver o que ficou na frente do pão de queijo. Eu falei, ah, não. Não se conformou, né? Agora a gente vai ter que falar disso aí, viu? Porque não é possível que isso aí ganhou do pão de queijo. Bruno Marum, o que que ficou na frente do pão de queijo? Essa aqui é a notícia. Fala, Marum. Não tô ouvindo o Marum, rapaz. Peraí, Marum, peraí. Tá comendo pão de queijo, Marum? Peraí, Marum, engole o pão de queijo que você tá comendo. Tá tomando cafezinho, comendo pão de queijo. Vamos ver. Ó, eu vou ter que dar o furo, então. Vai, vai, sem problema. Vou ter que falar no lugar do Marum, enquanto isso eles acertam... Calma aí, Marum, calma aí. O áudio do Marum. A gente tem até as fotos pra colocar aqui na nossa live. Será que o Marum já voltou? Se voltar, vocês avisam a gente. E aí, pessoal? Ah, Marum, já ia entregar. Ah, agora sim. Ó, já tá na live, Marum. Pois é, esse aí é o da Malásia ou o da Sérvia? Esse é o da Sérvia. Esse é o da Sérvia. Complete Lepinja. Exatamente. Esse é o segundo colocado, que é um pão feito com creme e ovo. O segundo, né, um ranking realizado pela plataforma gastronômica Taste Atlas, né? O nosso pão de queijo ficou em terceiro, com 4,7 em 5. Primeiro lugar, tem aí a foto pra botar? Tem. Vamos lá. Olha, então vamos colocar o primeiro lugar. Olha aí, o primeiro lugar é isso mesmo. É o roti canai da Malásia, um pão feito em frigideira. É um pão na chapa, né, gente? Parece uma panqueca amassada aí. É mais uma panqueca. É, exatamente. É mais uma panqueca. E aí nós ficamos em terceiro colocados, né, com 4,7 em 5. Nós ficamos. Lá, mas é que ótimo. Claro que nós ficamos. Opa, se nós não ficamos, nós temos que falar assim mesmo. Nós, mineiros, ficamos em terceiro lugar no mundo. E estamos inconformados que não ficamos em primeiro. É isso aí. E lá na... Só que título de curiosidade, né, de acordo com a publicação, o pão de queijo surgiu aqui no estado através das invenções culinárias dos escravos africanos, né, que começaram a fazer experimentos com restos de mandioca. E aí, com o fim da escravidão, eles começaram a colocar outros ingredientes, entre eles o queijo, e aí surgiu o nosso pão de queijo. E aí, para finalizar, pessoal, sempre com uma boa polêmica, né, para não deixar passar batido, é o seguinte. Não adianta falar que come ou que comeu pão de queijo aí em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, em Nova Iorque, em Londres, onde quer que seja. Nada chega perto da experiência, né, de se tomar um bom café coado na hora, acompanhado, né, do tradicional pão de queijo em solo mineiro, de preferência na roça. E a Adriana está aí para confirmar isso. É ou não é, Adriana? Marum, não é só o pão de queijo. É a experiência de comer um pão de queijo com a prosa mineira, né, conversando com o mineiro que te oferece mais um, e mais um, e mais um. E já vai um pedaço de queijo dentro do pão de queijo. Gente, para quem não está assistindo a nossa live, as concorrentes, as vitoriosas, né, esse roticanai parece um pão árabe, só que mais mole, assim. Ele fica como uma panqueca de frigideira mesmo. E eu fui ler sobre esse prato, você come com cebola, com carne, e você pode colocar uma mistura ali no meio. Eu achei que não parece coisa de café da manhã, na verdade. E o outro, que é o complete, complete lipenja? Lepinja. É que lepinja isso, complete lepinja. Tem uma carinha de pão com ovo, né, para quem não está assistindo. Parece um pão aberto, assim, com creme ali por cima com ovo. Parece bom. Parece uma quiche também. É, é, parece uma quiche. Boa comparação, parece uma quiche. Parece bom, esse parece bom. Não experimentei nenhum dos dois, mas eu acho que nesse júri aí, faltou gente que testou o pão de queijo mineiro, que comeu, para levar a gente para o número um. E eu acho que os jurados não comeram o pão de queijo da minha mãe, Maru. É, com certeza. Se tivesse uma votação, né, popular, com certeza a gente levaria. Levaria, levaria. Beijo, Maru. Valeu, Maru. Valeu, pessoal. Valeu, Maru.